Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Doggy, vim trazer pra você mais um tutorial aí de The Easley meus bons Para iniciantes aí, você que começou agora né, tá aí querendo aprender como é que joga com o Dilofossauro Continua comigo nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar tudo sobre o Dilofossauro E como você pode jogar bem com ele aqui no The Easley, beleza meus bons? Lembrando que na descrição do vídeo vai ter uma descrição perfeita aí tá, do Dilofossauro Que você vai poder acompanhar, certo? Todos os vídeos tem, tá bom? Veja também os vídeos anteriores pra você ver algum, algum dinossauro né, que você gosta de jogar aí E veja a descrição dele completa, tá bom? E os seus dados completos Seguinte, o Dilofossauro apresenta um peso de 1200kg, tá? Ele, parecido com o Rex, tem o peso diferente do HP, tá? Na grande maioria dos dinossauros do The Easley, o peso é idêntico ao HP Mas o Tiranossauro Rex e o Dilofossauro são diferentes Tem mais uns outros que eu vou falar no futuro, tá? Mas é muito bom você comparar sempre o seu peso com o seu HP, tá? No meio da batalha pra você não ficar confuso, certo? O peso do Dilofossauro é 1200kg E o seu HP é de 1050kg, tá? Pode ser que no futuro isso seja igualado, tá? 1200 e 1200, certo? O tempo de grow, o tempo de crescimento para 100% do Dilofossauro aí É de 1 hora e 50 minutos, tá? 1 hora e 50 minutos, certo? A velocidade dele, a velocidade normal de você só apertando o Shift É de 38.9 km por hora É bem rápido, né? E a velocidade investida do Dilofossauro aí É de 45,5 km por hora A velocidade investida é essa aí, ó Apertando Ctrl, tá vendo? Aí aparece uma setinha E você vai apertando o Shift e dá uma corrida Tipo, muito rápida Isso é uma investida, tá? Diz a lenda que o Damage duplica, tá? Quando você acerta aí na velocidade investida Mas eu não tenho uma comprovação disso, certo? A estamina do Dilofossauro é muito boa Muito boa mesmo, tá? Você pode correr aí Boas distâncias e ficar com a estamina quase intacta, certo? Mas ela recarrega em uma velocidade média Nem tão rápido e nem tão lento, tá? Ela não é que demora pra recarregar Mas existem muitos dinossauros que recarregam muito mais rápido A fome do Dilofossauro Ela não cai muito rápido Assim como também a sua sede não cai muito rápido, tá? E você precisa de presas muito pequenas Pra você poder encher o seu estômago Ou seja, você precisa, né? Comer, né? Logicamente, regularmente, normalmente no The Isle Mas o Dilofossauro Ele precisa comer menos do que outros dinossauros Apesar disso A velocidade que ele come é muito baixa E faz com que você esteja muito vulnerável A ataques pelas costas, tá? Quando você está se alimentando Que ele demora muito pra comer, certo? Então fique atento quando você estiver comendo Porque demora muito Pra dar uma mordida E francar pedaço E engolir, certo? A velocidade de mordida do Dilofossauro É muito rápida, tá? Tanto que A sua habilidade especial Não é a força da mordida No caso de Rex e outros dinossauros grandes E sim O seu sangramento Que é de 44 Ele apresenta 44 de sangramento É um dos sangramentos mais fortes do game Certo? Apesar dele ser pequenininho aí O bicho é igual a Cascavel Você tá doido? É um fortíssimo veneno dele Fortíssimo E veneno, assim, né? Que faz a gente ficar sangrando Mas Pode ser comparado a um veneno, né? Porque você fica lá tomando dano Não para nunca Enfim O Dilofossauro A habilidade especial dele Na verdade É ser um animal de hábito noturno Associado ao seu sangramento Certo? Ou seja Ele é um bicho que taca à noite E dá um sangramento Muito forte Então deixa qualquer dinossauro desesperado, mano Durante o dia Você é um dinossauro comum Normal Eu recomendo muito Que durante o dia Você faça o seu dilo verde Para durante o dia Você ficar como camuflado Nas partes densas Da floresta Porque o dilo aí De dia Ele é muito fraco Certo? Tanto que Ele é ruim No X1 Contra Todos os dinossauros carnívoros Durante o dia Ele não é bom Contra nenhum Certo? Outra coisa também Ele é bom no X1 Contra Todos os dinossauros À noite Certo? Ele é muito bom no X1 Contra todos os outros dinossauros À noite Porque A sua visão noturna É a maior visão noturna Do game todo E de todos os dinossauros Então Ele tem uma vantagem absurda Além dessa visão noturna Absurda Tem também um sangramento Muito forte Então Meus bons Casse apenas à noite Tá? Durante o dia Se esconda e se defenda Certo? Ele é ruim Contra todos os dinossauros No X1 Durante o dia Então Não vai dar uma de super herói E falar Nossa Eu vi um parasauro ali Estou de dilo Eu vou lá matar ele Cara Um soquinho do parasauro Já te mata Tá? O parasauro dá um soquinho Pra frente Dá uma Uma Cabeçada pra frente também Então Dois soquinhos ali Uma cabeça De um soquinho Já te mata Tem parasauro que consegue bugar isso Dá uma cabeça De um soquinho Dá uma cabeça De um soquinho Então Meus bons Cuidado Tá? Não Dê bobeira com o parasauro Porque ele pode te matar sim O maiasauro não mata Tá? Durante a noite Você é forte contra todos Exceto Exceto O Triceratops O Diabloceratops O Stegossauro E o Shantungossauro Tá? Porque eles Podem prever mais ou menos Aonde você vai vir E como a hitbox De ataque dele É tão grande Que ele acaba te acertando E ainda em área Tá? Fala assim Mas ele deu um ataque Nem acertou em mim direito É um ataque ghost Sabe? Acerta muito no Dilo Porque a hitbox dele é pequenininha E os outros Dão danos em área Né? O Shantungossauro O Triceratops E o Stegossauro E o próprio Anquilossauro também Mas a cauda dele é lenta Então dá pra desviar Tá? Então O Dilophossauro Lembre-se mesmo Tá? Que ele é um dinossauro De se atacar em stealth Em Modo furtivo Certo? Ele não é um dinossauro De embate de x1 Ele não é um dinossauro De você enfrentar Outros dinossauros De dia Mesmo em grandes bandos Tá? Se você quer enfrentar alguém Durante o dia Com um bando de Oito Dilos O máximo que eu já vi Nos servidores Foi oito Dilos Se você quer Enfrentar outros dinossauros Grandes Com oito Dilos No frente E eles Em florestas densas Tá? E vocês enxergam tudo E eles não enxergam nada Por exemplo No pântano É um bom lugar Pra você atrair Um carnívoro grande E enfrentar ele lá Né? No Pântano Falando no mapa V3 Né? No pântano Do lado Extremo Leste Também é um bom lugar Tá? Pra usar o Dilophossauro Aí, certo? E Meus bons No bando de Dilophossauro Não pode ter Aqueles gritadores Tá? Se tiver pessoas Que ficam gritando muito Sai do bando E sai de perto dele Porque O Dilophossauro Como eu disse Não é um animal de X1 Não é Um dinossauro de X1 Então Se tem aqueles Molequinhos gritadores Mano Sai de perto Sai do bando Que você vai morrer Tá? Infelizmente Porque Ele vai acabar Traindo gente E muitos Muitas pessoas Que já conhecem O game Sabe Que o Dilophossauro Durante o dia É uma porcaria Mas durante a noite Ele é um monstro Um verdadeiro terror Então Eles vão querer Te caçar durante o dia Pra te matar O mais rápido possível Agora que Todo mundo Eu, por exemplo Quando eu escuto Algum Dilophossauro De dia Eu vou pra cima Na hora Eu calculo Mais ou menos A direção Que ele gritou E vou pra cima Na hora Antes de anoitecer Entende? Então assim Faça isso Tá? Ande mais estevo Mais caladinho Sem fazer muito barulho Que você vai ter Muito sucesso O Dilophossauro é como se fosse Um ninja venenoso Exatamente É um ninja Ataca de noite Um venenoso Uma cobra Que tem se exterminar Mas enfim O Dilophossauro é muito bom Pra quem é iniciante Porque é um dino Que te dá Uma maior liberdade A noite E a noite Pra quem não tem Muita experiência No game É uma hora Assim De estrutura Por causa De muito barulho Que você nem conhece Muita gente Gente que já conhece De caçar à noite Então aterroriza Quem é mais novo Os próprios Dilophossauro Aterroriza todo mundo De noite Né Então meus bumbos Ativa seu sininho Aí Pra você não perder O nosso próximo tutorial Que vai ser De Uta Raptor Beleza meus bumbos Próximo tutorial Uta Raptor Aí E eu tenho certeza Absoluta E você aí Vai gostar Porque Os Uta Raptors São Um dos dinossauros Mais julgados Do The Easley Por causa Da fama deles Do Jurassic Park Assim como O Tiranossauro Rex Então Ativa seu sininho Indica Esse vídeo Pro seu amigo Que esteja Em algum grupo De The Easley Certo meus bumbos Então Muito obrigado Espero você Nas nossas lives E nos próximos tutoriais Beleza meus bumbos Valeu demais E nos próximos tutoriais